Olá, sou o Christian da Quinto Andar. Estou aqui para mostrar para vocês essa casa no bairro Bom Jesus. Começamos aqui pela sala. Revestimento em cerâmica. Uma janela bem grande. Aqui o banheiro social, com bonito revestimento em cerâmica até o teto. A cuba da pia em porcelã, abaixo em granito. Agora vamos para o primeiro quarto. E esta já é a cozinha, com revestimento até o teto, pia em granito. A cozinha, aqui nesta porta, dá para a área de fora. Ok, agora vamos para o segundo quarto. Agora vamos para a área externa. Na área externa, nesta parte coberta, temos a área de serviço. E aqui atrás, este bom espaço. Este bom espaço da área externa. Bom, é isso pessoal. Vocês gostando desta casa, podem estar entrando no portal da Quinto Andar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.